Veja nesta edição, Instituições do Pará elabora um plano de desenvolvimento das regiões de fronteira. O índice de inflação de março na região metropolitana de Belém. Impedivulga os números do desmatamento na Amazônia. Equipe da TV Nazaré em Altamira mostra os últimos acontecimentos na região de Belo Monte. Unicef e Emaos reúnem em Belém adolescentes de toda a Amazônia Legal. A dica de saúde com o dermatologista Birajara Salgado. O roteiro turístico destaca as regiões do Pará. E para falar sobre economia, uma entrevista com o planejador financeiro Pedro Loureiro. Hoje é terça-feira, 9 de abril e o Nazaré Notícias já está no ar. Música As regiões de fronteira sempre foram consideradas áreas que apresentam vulnerabilidade em diversos setores, como o de segurança, o ambiental e o social. Diversas instituições estaduais do Pará elaboram um plano de desenvolvimento integrado da faixa de fronteira. É o que você acompanha na primeira reportagem de hoje do Nazaré Notícias. A proposta do plano é executar nas áreas de linhas e faixas de fronteiras, políticas públicas que contemplem as demandas locais. São áreas de difícil acesso e que precisam de atenções básicas. São municípios com economias bem deprimidas. É um dado interessante, considerando as informações do IBGE, 54% da população desses cinco municípios, eles estão abaixo da linha da pobreza. Então é um dado preocupante. Além que, dentro desses números, além que é o que tem uma situação bem mais complicada. 32% da população, por exemplo, estão abaixo da linha de extrema pobreza. Então, a gente pensa que é extremamente importante você não apenas criar políticas, mas que essas políticas para aquela região sejam articuladas. E esse é o papel do núcleo principal. Nós elaboramos o sumário executivo desse plano, onde está o objetivo do plano, onde estão contemplados os seis eixos estratégicos, que envolvem infraestrutura, comunicação, segurança, educação, saúde e a parte de gestão, ordenamento do território e o fortalecimento também da questão institucional na região. No Pará, três municípios fazem fronteira direta com outros países. Almerim, Oriximiná e Óbidos. Os municípios de Faro e Alenquer estão na faixa de fronteira com a Guiana Francesa e o Suriname. Entre os principais problemas identificados nessas localidades estão a exploração ilegal de madeira e garimpo e o tráfico de animais silvestres. Comunidades indígenas e quilombolas são as principais populações dessas áreas. Para a execução de fato do plano, nós estamos aí prevendo mais ou menos uns dois meses, porque é algo trabalhoso. Então, nós estamos sempre nos reunindo, discutindo. Então, a cada passo que nós damos, a gente volta a se reunir para revisar tudo aquilo, receber as contribuições desses órgãos, para que de fato o plano fique pronto. Dos 27 estados da federação, 11 fazem fronteira com outros países. E assim que for concluído, o documento será encaminhado ao Ministério da Integração Nacional para ser avaliado e dirigir novas políticas públicas voltadas para as áreas estudadas. A campanha nacional de vacinação contra a gripe começará em todo o país a partir do próximo dia 15 e se estenderá até 26 de abril. Em Belém, a campanha tem como meta vacinar 234 mil pessoas. No sábado 20 de abril, 536 pontos de vacinação vão funcionar durante o dia inteiro. Em todo o estado, são aguardadas 1 milhão e 200 mil pessoas nos postos de vacinação. Em 2012, Belém não atingiu a meta estipulada pela Organização Mundial da Saúde, que é de pelo menos 80% do grupo prioritário. E agora vamos falar de economia. A repórter Caroline Guimarães está com o planejador financeiro Pedro Loureiro. Caroline. É isso mesmo, Marcos. E hoje nós vamos falar sobre cartão de crédito e cheque especial. E quem está aqui ao meu lado é Pedro Loureiro, planejador financeiro. Pedro, as pessoas têm essa mania de ter um cartão de crédito para efetuar um pagamento ou mesmo usar o dinheiro do cheque especial para quitar as suas dívidas, mas acabam que se endividam mais, não é? É, porque existe uma confusão aí. Cheque especial e cartão de crédito são meios de pagamento. São ferramentas que você tem para pagar suas dívidas, pagar suas compras. Só que o limite do cheque especial, ele é um limite para exceção. Por exemplo, hoje você precisa comprar um medicamento. Seu salário sai depois de amanhã, daqui a três dias, é uma emergência, você entra no limite do cheque especial, daqui a dois, três dias você cobre. As pessoas confundem, tratam esse limite como se fosse parte do salário. E a mesma coisa ocorre com o cartão de crédito, aquele limite. Então, ela vê que tem um limite, usa e chega no final do mês, na hora de pagar, ela ultrapassou o que podia, ela paga o mínimo. E aquilo vira uma bola de neve. Então, o problema não é usar cartão ou usar cheque. O problema é usar inadequadamente. Esquecer que eles são meios de pagamento e imaginar que eles fazem parte da sua renda, que eles não fazem. Agora, como controlar isso? O que as pessoas precisam entender? Olha, o mais difícil é, nós até já comentamos aqui, é fazer o controle. Você tem que saber quanto você gasta. Veja bem, se você ganha, vamos supor, dá um número, dois mil reais. Você tem um cartão de crédito que lhe dá cinco mil de limite. Você não pode gastar os cinco mil. Você tem que gastar dentro da sua possibilidade. Então, você estipula que você tem para gastos no cartão de crédito até quatrocentos reais. Você ganha mil, vai gastar quatrocentos. Bateu esses quatrocentos, você não pode ultrapassar, por mais que você tenha esse limite. Você não pode. Isso é papel e caneta. É assim, é tecnologia antiga, mas é que funciona. Vai guardando o canhotinho e sabe, a partir daqui eu já não posso mais gastar. E evitar o parcelamento. Aquelas compras de, ah, não, são só dez parcelas, só quarenta, só cinquenta reais. Aí você faz uma compra, que são dez parcelas de quarenta, cinquenta reais. Dois dias depois você faz uma compra, que são dez parcelas de vinte e trinta reais. Isso vai virando um bolo. Quando você percebe, você não consegue pagar a fatura mínima. Aí, para pagar a fatura mínima, o que é que muitas vezes ocorre? A pessoa recorre ao cheque especial. Paga a fatura mínima, que já cobrou uma... Ou melhor, pagou a fatura mínima, sobrou um débito grande no mês seguinte. Taxa de juros muito alta. Aí ela corre para o cheque especial, que é outra taxa bem alta, aí quita o cartão. Mas e aí, como é que fica o mês para frente? Está contando juros. Então, isso vira uma grande bola. Durante um ano, se você percebeu, uma pessoa que comece um ano devendo no cartão de crédito, no cheque especial, se ele não resolver imediatamente essa situação, ele tem uma grande probabilidade de se transformar no que nós chamamos dos grandes devedores. O que é um grande devedor? É aquela pessoa que deve muito mais do que sua capacidade de pagamento. E isso não quer dizer se o salário é alto ou se o salário é baixo. Você ganha X e o seu endividamento mensal, seu compromisso mensal, já chegou perto disso. Como é que você compra água, comida? Como é que você vive? Então, é um cuidado que as pessoas têm que ter muito grande. Para você ter uma ideia, vamos tirar o período de 2012. Quem entrou em 2012 com R$ 1.000 na caderneta de poupança, terminou o ano com R$ 1.059, R$ 1.060. Com qualquer aplicação que tivesse como referencial o CDI, terminou o ano esses mesmos R$ 1.000 com R$ 1.084, R$ 1.085. Mas se ele entrou devendo no cheque especial, um cheque na taxa média de 8,5% ao ano, ele terminou devendo R$ 2.250, R$ 2.500, R$ 2.600. Veja bem, no mesmo período de tempo. Então, é proibitivo esse tipo de dívida. E quando você usa cartão, por exemplo, de loja, que muitas vezes cobra uma taxa mais alta, eu já vi cartão de loja cobrar 20% ao mês. Isso não dá nem para calcular. Às vezes, quando a gente comenta, as pessoas pensam que tem algum erro. Então, se você pegar um cartão, entrar o ano devendo um cartão, os mesmos R$ 1.000, no dia 1º de janeiro, vamos botar 2012, você teria terminado o ano devendo aproximadamente R$ 8.000. Isso acaba com as finanças de qualquer família. Quanto por cento da renda a pessoa pode comprometer com dívidas? Olha, as dívidas das eras têm que ser divididas. Até porque tem dívida boa e dívida ruim. Então, você parcela uma casa e você financia uma casa por 30 anos, isso é uma dívida excelente, você está comprando o seu imóvel. Então, vamos dizer, dívidas para esse dia a dia de, vamos dizer, restaurante, um barzinho, roupa, esse tipo de coisa, você em tempo algum pode ultrapassar os seus 20%. Em tempo algum, já é muito, mas vamos botar 20%. Se a pessoa achar, poxa, mas eu estou gastando mais que isso, ou gasta menos ou ganha mais. Não tem outra forma. Se você calcular até 20% eu posso usar, é assim para jogar fora, isso eu posso gastar no meu lazer. Está de bom tamanho, mas que isso já é preocupante. Obrigada, Pedro. E no próximo bloco nós voltamos com mais informações. E você, telespectador, que quiser participar, pode ligar para o 40 06 9211. É com você, Marcos. Até o início do segundo semestre será implantada em Belém a primeira fase do projeto Zona Azul. Ele foi reelaborado pela Autarquia de Mobilidade Urbana de Belém, a antiga Cetebel, e começará na Avenida Brás de Aguiar. A Zona Azul contempla vagas nos perímetros da Brás entre as avenidas José Malcher, Conselheiro Furtado, Serzedelo Correia e Travessa Quintino Bocaiova. A tarifa só será definida após o término da licitação. O sistema prevê o tempo mínimo de duas horas de estacionamento por vaga, podendo ser maior mediante pagamento da tarifa. Os flanelinhas que trabalham na área receberão treinamento para serem aproveitados pela empresa administradora e como fiscalizadores. Nos últimos dias, temos noticiado aqui no Nazaré Notícias o aumento dos preços de diversos produtos. Essa variação tem a ver com o índice de inflação registrado na região metropolitana de Belém, que atingiu em março 1,01%. A repórter Patrícia Nascimento tem mais informações. Bom, Marcos, a gente vai conversar com Augusta Pereira, que é coordenadora do Índice de Preços ao Consumidor aqui do IDESP. Augusta, a alta se manifestou principalmente no setor de transportes. O porquê? Olha, no setor de transporte, o que teve aumento foi a motocicleta, a moto que aumentou 16,47%, pneu e câmara, 6,32%, pintura de alto que é serviço, teve um aumento de 19,50%. E o aumento do combustível, que foi mês passado, no último dia do mês, do mês de fevereiro, então não pôde ser passado. Esse aumento foi passado agora para o mês de março. A gente pode dizer que a principal causa é o aumento dos combustíveis, que os nossos produtos praticamente todos vêm de fora para o nosso estado. Agora, a alimentação também sofreu esses ajustes. Um dos principais itens de alimentação que os paraenses têm percebido o aumento é a farinha de mandioca. A gente pode explicar um pouco por que aumentou tanto a farinha de mandioca nesses últimos tempos? Olha, o problema do aumento da farinha de mandioca foi uma redução da área plantada nos centros produtores. Então, isso que aconteceu, houve uma redução da área plantada, o produto oferecido, a oferta foi muito menor e nós tivemos, o próprio estado teve que mandar muita farinha para fora do estado, para o estado do Nordeste, que também estava com problemas de seca muito grande. E foi isso, então, a oferta aqui para a gente foi menor e a procura, como é um produto praticamente típico nosso de comer bastante farinha, então, essa procura foi muito grande e a oferta foi muito pequena. Agora, esse índice é calculado a partir do poder aquisitivo do consumidor e do preço dos produtos e serviços. A gente pode fazer uma previsão de que esses índices ainda vão estar elevados ou o consumidor pode esperar que se mantenha estável ou até que caia esses índices? Pode ser até que caia. Vamos dizer, se o preço da gasolina, do óleo e o diesel não aumentar bastante e o frete também não tiver uma majoração acima da média, a gente pode esperar um índice mais calmo, porque ele deu 1,01%, mês passado ele deu 0,81%. Então, teve realmente um ajuste que foi no grupo de serviços pessoais, mas a alimentação, como ela deu 1,35% e a alimentação dentro da estrutura de consumo, ela pesa quase 35% do orçamento, ele sempre está puxando. Se a alimentação realmente cair mais um pouco, a gente vai ter um índice muito menor no fim do ano. Certo. Muito obrigada pelas suas informações. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. A Ordem dos Advogados do Brasil, em parceria com o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral e a CNBB, lançou nesta segunda-feira, em Brasília, o Manifesto de Apoio ao Financiamento Exclusivamente Público das Campanhas Eleitorais, A proibição do financiamento privado permitido na legislação brasileira é um dos pontos da reforma política que deverá ser votada esta semana na Câmara dos Deputados. No lançamento do manifesto, mais de 50 entidades assinaram o documento pedindo o fim das doações privadas por pessoas jurídicas ou físicas. Desde 1988, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais produz estimativas anuais da taxa de desflorestamento da Amazônia Legal. Hoje, o programa da Amazônia abrange cinco projetos e, na semana passada, um deles apresentou novos dados. Dados do INPE apontam que, de novembro de 2012 a fevereiro de 2013, as áreas de alerta de desmatamento e degradação na Amazônia somaram 615,4 quilômetros quadrados. Os dados divulgados pelo DETER agora em abril apontam que houve uma redução nas áreas de desmatamento de novembro de 2012 a fevereiro de 2013. Mas esta informação não é precisa, porque neste período que vai de novembro a abril é considerado período chuvoso aqui na região amazônica. Isso faz com que as nuvens carregadas dificultem a visualização por satélite. Primeiro que o DETER é um dado de alerta. Entre novembro de 2012 a fevereiro de 2013, a gente teve muitas áreas com nuvens. O sensor não capta informação. Então, o que eu tenho a dizer sobre esses dados? Que, em novembro, foi onde a gente mais obteve informação, só que quando chegou dezembro, janeiro e fevereiro, a quantidade de informação diminuiu. Então, aí pode parecer que diminuiu o desmatamento, mas não. Divulgando uma informação que você não está vendo, você não está dizendo que está diminuindo. Você só está dizendo que não há informação suficiente. Além do DETER, outros projetos realizam o trabalho de pesquisa sobre desmatamento na Amazônia. O INPE trabalha no monitoramento da Amazônia. Especificamente, o CRA tem a função de trabalhar nos projetos de monitoramento da Amazônia e também se fortalecer como um centro de capacitação nesse monitoramento. Agora, quais são os programas existentes para esse monitoramento? A gente tem o PRODES, que é o Projeto de Monitoramento de Desflorestamento da Amazônia, legal brasileira. Ele é anual e fornece uma taxa, no final do ano, sobre qual foi o desmatamento, o desflorestamento, ao longo do período. O DETER, que fornece dados mensais, ele é para vigilância, uma parceria direta com o IBAMA, onde são fornecidos dados mensais, na verdade, quinzenais para o IBAMA, mensais para o público, com dados de alerta. E o TERRACLAS, que é um outro projeto desenvolvido inteiramente aqui em Belém, com pessoas até da nossa comunidade, para trabalhar com a qualificação desse desmatamento. Além desse, temos alguns outros, que mapeiam exploração seletiva, degradação, e exploração seletiva e degradação com sensores de melhor resolução. O mais recente projeto do INPE é o TERRACLAS, realizado aqui na região, que tem por objetivo qualificar o desflorestamento como classes de uso e cobertura da terra na Amazônia. Do TERRACLAS, ele qualifica o desflorestamento. Então, a gente teve, em 2008, que foi o primeiro dado lançado há dois anos atrás, a gente tem que, mais da metade do desflorestamento foi destinado à área de pastagem. Significa que está sendo utilizada para a pecuária. Depois vem a agricultura, porém, a gente também tem uma grande área, 18% a 20% de área em regeneração. Isso significa que, apesar de a gente ter uma utilização intensa para a pecuária e agricultura, nós também temos áreas que estão entrando em processo de regeneração. O levantamento abrange um período de dois anos. Em 2008, o TERRACLAS apontou a atividade de pastagem como a maior responsável pelo desmatamento na Amazônia. Os próximos resultados, referentes ao período de 2010 a 2012, devem ser divulgados ainda neste semestre. Em 2010, a gente está com a expectativa de divulgar ainda nesse primeiro semestre de 2013. Está prevista a divulgação, talvez, junto com o Ministério do Meio Ambiente, mas a gente também vai trazer a divulgação aqui para Belém, porque é o estado onde estão Embrapa, Cepatu e INPE, CRA, que são os grandes parceiros. E a gente vai trazer a Embrapa CNPT, que é a Embrapa de Campinas, que também participa desse projeto. Ontem, nós noticiamos a paralisação dos trabalhadores de Belo Monte. A equipe da TV Nazaré em Altamira esteve no local. No último sábado, os trabalhadores interditaram a BR-230 por mais de seis horas e se mobilizaram em dois canteiros da usina. Depois de seis horas de bloqueio na rodovia transamazônica, os grevistas retiraram os camburões e pedras da pista para que os veículos seguissem viagem. Durante o protesto dos operários de Belo Monte, que só liberaram a estrada com a chegada da imprensa. Eram centenas de trabalhadores parados em dois sítios do CCBM, Pimental e Belo Monte. A maioria esconde o rosto com medo de represálias. Eles começaram a greve ainda na sexta-feira, na ocasião da visita da Comissão de Senadores e Deputados. Nós estamos querendo, quer cobrar, porque nós estamos perdendo, eu estou ganhando 1.100. Aqui estamos pagando pouco. Então, se não vir conversar com a gente, a greve vai continuar. Os trabalhadores reivindicam o pagamento de adicional de 40% para os que são alojados no canteiro, o que, segundo eles, é uma promessa do consórcio construtor Belo Monte. Intervalo de baixada de 90 dias para todas as categorias. O fim do sistema 5x1, em que as folgas caem em dias aleatórios e pagamento de hora extra para quem trabalha aos finais de semana. Hoje, nós estamos lutando pelos nossos direitos, que nós chegamos aqui, no sítio Belo Monte, iludidos, que chegaram na nossa terra, prometeram várias coisas. e aqui não está sendo cumprido. Aumento de salário, baixada de caridade por seis meses, a gente não existe isso em lei nenhuma. nós queremos a baixada de três meses, certo? Nós queremos aumento de hora extra, certo? Nós queremos o aumento no nosso cartão de alimentação, queremos o afastamento das leis dele, a cinco por um. Não existe isso, a gente trabalha no sábado. Isso aí, isso aí não existe. Eu já trabalhei em quatro firmas, cinco com essa. Nunca ouvi falar que a gente trabalha, se não trabalha no sábado, a gente paga em hora extra. Entendeu? Não existe isso. Entendeu? No sábado tem que ser hora extra, para todos nós, todos nós precisamos. Entendeu? A comida aqui é péssima. Entendeu? Os trabalhadores também reclamam da presença da Força Nacional no ambiente de trabalho e da forma como são tratados pelos policiais. Segundo eles, há um efetivo instalado dentro do canteiro de obras desde o final do mês de março, por determinação do Ministério da Justiça, após a ocupação do canteiro por indígenas e ribeirinhos. Eles reclamam de terem sido impedidos durante a paralisação de entrar nos canteiros e forçados a entregar seus cartões de identificação. Nós estamos vigiados 24 horas no ar. Quando a gente vai para a cidade, quando a gente vai para a cidade que volta, nós estamos vigiados para entrar no ônibus, é vigiado aqui no posto rodoviário, quando chega aqui é vigiado, é baculejo também. Teve um colega nosso, que passou 15 dias, 15 dias na cadeia. Junto com o presidiário, com o preso, com o estrupador, com tudo o que era de ruim. O cara era inocente, trabalhador, o cara não fumava, não bebia, só por causa do notebook dele que ele foi pegar no alojamento, que estava pegando fogo, e ele foi buscar. Outra reivindicação, e talvez a mais importante, foi contra o sindicato que representa os trabalhadores nas negociações trabalhistas com o consórcio. Eles dizem que não querem mais ser representados pelo Sintrapave. Nós não queremos o apoio do Sintrapave, nós queremos o outro sindicato de Belém que está vindo. Por que vocês não querem o apoio do Sintrapave? Porque é o sindicato da firma. É o sindicato da firma. É da firma. E o consórcio construtor de Belo Monte informou em nota que o sindicato com lutas não representa os trabalhadores e que o Sintrapave é a única instituição sindical reconhecida pelo Ministério do Trabalho. Ainda segundo nota, todos os pontos acordados entre o consórcio e os trabalhadores feitos em novembro de 2012 estão sendo cumpridos. Quanto à presença da Força Nacional nos canteiros, é uma determinação do Ministério da Justiça. Ontem, houve a paralisação parcial somente no sítio Belo Monte. Os sítios Pimental, Bela Vista e Canais e Diques seguem a produção normal. E você acompanha ainda nesta edição, Unicef e Emmaus reúnem em Belém adolescentes de toda a Amazônia Legal. A dica de saúde com o dermatologista Birazara Salgado. Roteiro turístico destaca as regiões do Pará. E voltaremos a falar sobre economia com Pedro Loureiro. Nazaré Notícias, volta já! Belém, Marajó e Tapajós são as regiões turísticas apresentadas como opção a quem quer visitar o Pará. As indicações estão no novo roteiro turístico do Estado que dá dicas para quem quer aproveitar oito dias e sete noites no Pará. O roteiro foi elaborado para melhorar os serviços de turismo na região, dando mais conforto aos turistas e movimentando a economia paraense. Faz parte do planejamento estratégico do Estado oferecer, na realidade, uma proposta que os empresários possam se fortalecer dentro daquele circuito que normalmente, inclusive, já está sendo oferecido pelas operadoras e pelas agências de turismo. As regiões contempladas neste roteiro são Belém, Marajó e Tapajós. Promover uma melhor organização empresarial nestas regiões. Promover uma melhor rede de prestação de serviços nesta reunião. Promover uma melhor qualificação desta rede de prestação de serviços. Promover uma melhor capacitação das pessoas que desenvolvem esta organização empresarial e esta rede de prestação de serviços. O roteiro já foi apresentado para as empresas de turismo no início deste mês de abril e já está valendo. A recepção foi muito boa porque as operadoras de turismo de um modo geral, operadoras no eixo principalmente Rio, São Paulo, Minas, Brasília, Nordeste do país que são os principais mercados que vendem o produto turístico paraense de um modo geral já vem vendendo esse roteiro porque como eu disse ele já vem sendo trabalhado há anos. Começa amanhã no Santuário Nacional de Aparecida a 51ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. O tema do encontro será a paróquia e o serviço que ela oferece à evangelização. As questões agrárias e os textos litúrgicos do missal romano também farão parte das plenárias. No final do encontro os Bispos enviarão uma mensagem para o Papa Francisco. Cerca de 300 Bispos devem participar além dos assessores e outras pessoas ligadas à CNBB. Dom Alberto Taveira e Dom Theodoro Mendes participarão da Assembleia que terminará no dia 19 de abril. Voltamos agora com a repórter Caroline Guimarães que está com o planejador econômico Pedro Loureiro. Caroline. É isso mesmo Marcos e falamos sobre o uso consciente do cartão de crédito e do cheque especial. Pedro, nós falávamos no bloco anterior que muita gente usa o cartão e não tem dinheiro vou passar o cartão de crédito. Em que momentos as pessoas precisam ou podem usar o cartão de crédito sem que com isso se endividem tanto? A pessoa até que pode usar no seu dia a dia. A pessoa escolhe ter um ou dois cartões diferente daquele mundaréu de cartão. Tem gente que abre a carteira que abre parece um leque de tanto cartão e isso está errado. Então você define o que você pode pagar no cartão. Por exemplo, saídas, comprar um livro, comprar uma revista, cinema, janta fora. Essas coisas do dia a dia você até pode dentro do seu limite. Por exemplo, se você determina que no seu carro você coloca três tanques de combustível por mês, não é porque você está comprando no cartão que você vai votar três, quatro, cinco. Você colocou o seu limite. Então você define o limite e para ali, aonde quer que seja no período do mês. Então, para que o cartão seja usado como ele é, um meio de pagamento. Nunca ultrapassar. E quando ultrapassar, é melhor fazer o esforço na hora para pagar inteiro, pagar toda a fatura, completa, não pagar o mínimo. Nem que você tenha que ir ao seu banco, aí você faz, paciência, vai ter que fazer um empréstimo, mas você faz um empréstimo pessoal que a taxa é muito mais baixa. Nunca transformar um problema em dois. Ou seja, pagar o cartão de crédito, se enrolar no cartão de crédito, aí entrar no cheque especial, que é uma taxa igualmente alta, às vezes até mais alta, dependendo do cartão e do cheque especial, para pagar aquela dívida. Então você tem que estipular até quanto você pode gastar e tentar ter poucos cartões. Não adianta ter dez se você não tem dinheiro para pagar os dez. E esses excessos, quais são os riscos de você ter tantos cartões na carteira? A gente está na carteira. Qual é o grande problema do cartão? Você se acostumar. É que é um dinheiro que você não sente sair. Se você põe um dinheiro na carteira, você vê, você vai pagando suas contas, você vê que ele está saindo. Você tinha 100, viraram 70, 50, você vê que ele está acabando. O cartão não. Tem gente que não guarda nem o canhotinho para pelo menos ir juntando e somando. Terminou, às vezes a pessoa da loja lhe dá aquele canhoto, você joga fora. Então, você não tem. Você não tem como manter o controle. Esse é o grande problema. Você não tem, tem muita gente que se você perguntar hoje, no início do mês, não chegamos nem ao dia 10, perguntar, quanto é que você já gastou no seu cartão de crédito? A pessoa olha e diz, não sei. Você imagina isso durante os 30 dias, com dois, três, quatro cartões. Então, você tem que definir o que você pode gastar, definir até quanto você pode gastar, e escolher um ou dois cartões e pronto. Se você é salariado, recebe seu salário todo dia 5, para que ter dois cartões com vencimentos diferentes? Ah, um dia 5, outro dia 20. Você não recebe salário dia 20. Tem que vencer quando você tem para pagar. Então, essa tentação de, não, não vamos cobrar anuidade no primeiro ano, para que? Se você vai se enrolar. Você já tem um, é melhor negociar anuidade com aquele que você tem e pronto. Pare com um ou dois. Não adianta mais que isso. E o cheque especial? Quais são os riscos de usar o dinheiro do cheque especial? Bom, o cheque especial, ele tem uma vantagem, ele tem uma função. Ele é para emergências. E emergência é realmente grave. Não é assim, ah, tem uma promoção, se eu não comprar agora, não consigo mais comprar. Isso não é emergência, né? Isso é gasto que você não pode ter. Emergência é um remédio, um médico, você é um taxista, por exemplo, bater o carro, precisa consertar de qualquer jeito, só vai ter dinheiro daqui a alguns dias. Isso é emergência. Aí você usa o cheque especial. Lembrando que, veja bem, o cheque especial, a média no Brasil, cobra por mês de juros mais do que você recebe durante um ano na caderneta de poupança. Ou seja, é abusivo, é muito caro. Então, se você usar hoje, calcule para pagar dois, três dias depois. Cinco dias, no máximo. Passou disso, você vai se enrolar. É melhor procurar outra linha de crédito. um CDC, que é o crédito direto que você tem no banco. Procure essa outra linha. Obrigada, Pedro. Lembrando que Pedro Loureiro estará também aqui com a gente na próxima terça-feira. É com você, Marcos. Obrigado, Caroline. O Ministério da Saúde divulgou as novas diretrizes para o tratamento do tabagismo. Agora, todas as unidades do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade do SUS oferecerão serviço. As novas regras podem aumentar de 3 mil para cerca de 30 mil o número de unidades aptas a desenvolver o tratamento. Em 2012, cerca de 175 mil pacientes foram tratados em 1.159 municípios. Com as mudanças, o combate ao tabagismo chegará a mais de 5 mil municípios. Nós queremos lembrar a todos vocês a questão da proteção solar. A gente fala muito nisso e às vezes não pratica. De maneira que quando você for se expor demasiadamente praia, piscina ou mesmo na sua atividade, se você tiver uma atividade diária que se expõe ao sol, você precisa fazer proteção. Então, algumas coisas são importantes. A proteção, você deve usar produtos qualificados, não use qualquer coisa porque às vezes a pele sofre pela aplicação de produtos inadequados. E também a questão, se você for pegar muito sol, há uma necessidade de repetir a cada hora e fazer a replicação do produto. Crianças, atenção, nossos amigos, a gente vê nas praias, com essas crianças com menos de um ano não dá pra levar pra praia, principalmente em salinas, por exemplo, que tem muito sol. Então, não se deve fazer isso. Para as crianças também existem protetores especiais. A gente está falando isso porque o sol, muito benéfico, ele tem malefícios. O malefício, por exemplo, a longo prazo, se você abusa da exposição solar nessa fase, quando é criança, quando é jovem, quando você tiver 40, 50 anos, você vai ter uma pele envelhecida por causa da ação continuada dos raios solares. além disso, o câncer de pele, que é realmente muito frequente aqui na nossa região, de maneira que faça a sua proteção adequada com produtos qualificados e também levando em consideração isso que eu disse ainda agora, reaplicação. Aliás, vamos sintetizar aqui, não abuse. Mar de 100 jovens de todos os estados da Amazônia Legal estão participando do primeiro encontro amazônico de adolescentes. É uma parceria entre o movimento de Emmaus e o Unicef. O evento começou ontem e segue até quinta-feira em Belém. O trabalho das instituições realizadoras articulou uma rede de entidades para a consolidação do evento. Foi um processo muito interessante porque nós observamos principalmente que há um grupo de adolescentes já organizados nos diversos estados da Amazônia e que precisam só se unir para discutir e pensar alternativas de viabilidade para uma melhor vida digna para eles. No primeiro momento do encontro, os adolescentes socializaram experiências de suas realidades locais. entre os participantes estão dois indígenas da etnia Tembé e um Matiz. Eu quero mostrar muitas coisas boas na nossa aldeia para eles, quero ensinar também para eles. Tenho certeza que a gente tem muito de bom para mostrar para eles aqui. Alguns temas direcionam as discussões. Criminalização da juventude, orçamento público e políticas para a Amazônia, a cultura amazônica como um eixo principal, as grandes obras e grandes projetos dentro da Amazônia. Não se pode esquecer Belo Monte que é um dos temas, por isso nós temos representações do Xingu Vivo aqui, estão discutindo isso e é importante para os adolescentes porque os impactos sociais que eles estão vivenciando são muito graves, então tudo isso além do direito à imagem, direitos humanos e direito à imagem como pelo processo de autoexposição que os adolescentes sofrem hoje. São 150 jovens participando do encontro. A ideia é elaborar uma carta de propostas que será apresentada no final do evento a representantes do poder público. será criada uma comissão de monitoramento que vai acompanhar a implantação de políticas públicas que atendam às demandas discutidas aqui. Eu quero mostrar um pouco de como é a realidade vivida por mim e pelo meu amigo que veio também representar o Estado lá em Roraima os principais problemas como as soluções como a gente pode resolver eles devido à questão de ser fronteira com a Venezuela e com a Guiana então tem um probleminha de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes assim como o tráfico de crianças e adolescentes e também de pessoas. No momento que se propõe uma política pública para uma região até a execução dela até a continuidade dela é de suma importância porque é a gente que mora lá a gente que vive lá e a gente que tem que ter um pouco essa participação maior efetiva dentro desses espaços e é isso um pouco que esse encontro vem debater que é a questão de como a partir da cultura amazônica a partir da nossa realidade de Amazônia Legal a gente possa incidir em todos os espaços nas políticas públicas. E você pode sugerir temas para as nossas reportagens basta entrar em contato com a nossa produção pelo número 4006-9211 e para rever as matérias de hoje acesse o portal Nazaré pelo endereço www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá E aí